Já ouvi de alguns que as pessoas não caem e quebram o fêmur. Na realidade, elas quebram o fêmur e caem. Ou seja, o que causa a fratura não seria a queda em si. Lembrei disso quando comecei a pensar nesse episódio, porque pode parecer que não, mas esse exemplo aí resume muito bem o que acontece e o que não acontece em relação a rupturas de regimes democráticos ou não pelo mundo. Quer entender o porquê? É sobre isso e sobre a ligação dessa ideia com os terríveis eventos do dia 8 de janeiro no Brasil, o episódio 75 da Mosca. Um espaço pra gente pensar, discutir e debater a política nacional, internacional e nossa sociedade. Antes da gente começar, porém, não esqueça de deixar seu like, comentário e ativar o sininho pra não perder nenhum novo episódio, beleza? Dito tudo isso, ouvidos atentos e cabeças abertas que a mosca vai decolar. Dia 14 de julho de 1789. Te lembra algo? Naquele dia em Paris, os cidadãos revoltados tomaram a Bastilha. Era o começo do fim do reinado de Luís XVI, rei da França, e da dinastia dos Bourbons no país. No entanto, embora pareça um desavisado que foi a queda da Bastilha que causou o início da revolta, na realidade ela foi apenas o símbolo do que socialmente já estava sendo fermentado. Em outras palavras, foi a monarquia apodrecida que levou a queda da Bastilha, e não a queda da Bastilha que levou a queda do rei. Entende a semelhança com o caso do Femur? Pois bem, mas o que isso tem a ver com o que aconteceu em Brasília em 8 de janeiro de 2023? Uma data que pareceu mimetizar o Capitólio, mas não só. Bom, primeiro, o que se passou em nossa capital foi uma tentativa de golpe. Aquelas pessoas não invadiram aqueles prédios pensando que estavam causando um dano ao patrimônio. Estavam sim buscando ameaçar a democracia para que, segundo a ideia corrente, se abrisse espaço para uma intervenção. A intervenção aconteceria? Não. Mas eles achavam que sim. Aliás, não eles apenas. Outros tantos bolsonaristas que agem em grupos de WhatsApp e redes da internet espalhadas por aí. E por quê? Foram sendo convencidos de que faltava apenas uma faísca para gerar o caos. Tal ideia até parece com aquela sequência final do filme Coringa, de 2019, quando um acontecimento, que eu não vou contar por conta de spoiler, leva ao caos em Gotham. Assim, a Bastilha, a invasão do Capitólio e o 8 de janeiro no Brasil seriam similares àquela cena na cabeça dos que acreditam nessas teorias. O problema é que eles estão errados por um princípio básico. Enquanto o fêmur da França, de 1789, estava deteriorado, o fêmur da democracia americana e da democracia brasileira não está correndo risco de ruptura. Ele está sólido. Quando o golpe se deu por aqui, em 1964, o regime brasileiro não estava como está hoje. Em 1973, no Chile, idem. Outros tantos exemplos poderiam ser incluídos. Dito de outra forma, nessas circunstâncias específicas, havia muitas outras condições que levaram à ruptura e não apenas um grupo que resolve gerar o caos. Havia um clima interno e ou externo. Havia uma ideia de que o golpe poderia ser benéfico. Havia países estrangeiros dispostos a aceitar os novos regimes rapidamente. Uma imprensa que era, em alguns casos, favorável ao golpe. E por aí vai. Hoje, isso tudo não existe. Agora, isso tudo posto, não podemos deixar de pensar na gravidade dos atos em si. Desde 1964, nunca a democracia foi tão ameaçada quanto nesses últimos meses e, particularmente, nesse último final de semana. E antes que você ache contraditório o que eu acabei de dizer, eu explico. Embora seja possível acreditar que a democracia brasileira siga sólida, mesmo diante dessas cenas graves, ela tem sido atacada como nunca. E esse nem é um fenômeno só brasileiro, mas atingiu aqui um patamar mais elevado. O que se fez no Congresso, no Supremo e no Planalto não foi apenas uma demonstração de que eles não estão de acordo com o resultado das eleições ou coisa parecida. Foi, sobretudo, uma demonstração de que eles não toleram o sistema em que estamos. E como o sistema responde a essa agressão? Responde com as ferramentas que o sistema já possui e que têm sido criticadas por essas pessoas. Assim, quando o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, age, embora sua ação seja efetiva e dê resultado, colateralmente, ele acaba por dar força ao discurso desses que agem contra a democracia. E isso não é algo exclusivo do Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, muitos dos apoiadores de Trump consideram ele perseguido pelo sistema. E tal ideia se soma a outras como as que envolvem as eleições no país. Tudo isso formando um caldo em que a reação do sistema acaba por reafirmar a teoria conspiratória de quem age contra o sistema. Entendeu o perigo? Há um processo de retroalimentação aqui. Processo perigoso, é bom dizer. Ou seja, mudar essa situação não é algo simples. O processo não se encerra com a prisão ou investigação de quem invadiu os prédios públicos. É necessário cortar o mal pela raiz, mudando a percepção de tais pessoas em relação ao todo, a democracia. O problema disso é que fortalecer a democracia não é algo simples de se fazer. Sobretudo, porque não basta ter instituições funcionando como alegam alguns. Ainda que isso seja muito importante. É necessário para começo de conversa convencer as pessoas de que ora ganhamos, ora perdemos. Além disso, deve-se agir contra os grupos que disseminam desinformação. Só que a resposta estatal para isso é mais lenta do que a velocidade de disseminação desse tipo de desinformação. E a democracia precisa necessariamente que as pessoas acreditem, confiem e desejem ela. Como já falei muitas vezes aqui, ao contrário de regimes não democráticos, onde o controle se dá pela força, nas democracias há um pacto civil de respeito às normas e ao ordenamento que as criou. Tal pacto expresso pela Constituição parte do pressuposto de que as regras sejam mantidas e que as pessoas respeitem as regras do jogo no longo prazo. Tanto os que efetivamente jogam tal jogo, ou seja, os políticos, quanto aqueles que não exercem função pública nem cobiçam tais cargos, mas que votam e respeitam, aceitam o resultado. Quando se começa a desconfiar de tais processos, quando se começa a pensar que alguns podem subverter o jogo, como tentaram tais golpistas, quando sobretudo parece simples que tal jogo seja subvertido, mesmo que a democracia não esteja em si ameaçada, como parece não está, ela já está ferida. E infelizmente, tais ferimentos nessa situação em que nos encontramos e na maneira como o mundo anda se comunicando, demoraram um pouco para serem curados. Isso se serão curados. Cabe a nós que acreditamos na democracia seguirmos atentos e fortes. Certo? Por hoje é tudo. Se você curtiu esse voo da mosca, não esqueça de deixar seu like, comentário, ativar o sininho e se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.